Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, acabei de chegar do mercado e eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pra esse mês, né, de fevereiro, mais um mês aí se iniciando e bora lá conferir o que eu peguei esse mês no mercado Olha, aqui é a primeira parte, eu não comprei muita coisa porque tem bastante coisa ainda que sobrou, né, do mês passado então o que eu comprei foi só pra complementar, tá? Peguei um biscoitinho desse aqui, ó, muito tempo que eu não como um biscoitinho desse aí eu peguei um, peguei um salgadinho desses Cheetos pra vir comendo mas acabou que eu enfei dentro da sacola, não achei pra comer aí peguei, ó, biscoito de creme crack, dessa vez eu não achei da Vitarela nesse mercado eu não fiz compra no Costa Azul esse mês, eu fiz em outro mercado, acho que é Mega Market e não tinha da Vitarela, aí eu peguei esse daqui, ó, da Richesta eu não sei se é bom, depois eu falo pra vocês se é bom vem com três pacotinhos, né, aqui dentro foi bem baratinho, acho que foi três e pouquinho cinco quilos, ó, desse arroz aqui, campeiro, branco, nunca usei também, tava na promoção peguei pra experimentar sal, vocês acreditam que eu deixei meu sal acabar? gente, ontem eu tive que pegar sal com a minha mãe pra poder fazer a janta aí peguei esse sal aqui, um quilo de sal trigo pra quibe, ó, quero fazer um quibe esses dias três quilos de açúcar, ó, peguei esse da caravela, acho que tava mais em conta milho, uma latinha só de milho ai requeijão, meu ouvido tava coçando requeijão, peguei um pacotinho desse de 100 gramas requeijão não, queijo parmesão é, um macarrão parafuso de 500 gramas também farinha de trigo, um quilo, também tava na promoção três, é, três caixinhas desse creme de leite aqui, ó, da Quatar foram três peguei um extrato, uma massa de tomate, né, extrato de tomate peguei só um esse mês café podem acreditar, comprei só um pacote de 500 gramas porque eu e Léo não estamos mais tomando tanto café Léo não tá tomando café, eu acho que eu já tinha falado pra vocês em algum vídeo e a gente consumia quatro pacotinhos desse aqui no mês, era dois quilos de café, né e por conta da gastrite do Leonardo, ele parou de tomar café e agora só eu tomo e de vez em quando desacostumei, sabe, tomo, hoje eu tomei, mas ontem eu não tomei café, antes ontem eu não tomei mas hoje me deu vontade aí eu peguei só um pacotinho desse aqui só pra quando der vontade ter, né dois pacotes de batata palha da Crack, ó dois, ali tem mais um peguei limão maionese peguei esse aqui da Helmans um pacote de pão de forma era pra eu ter trago mais um, esqueci de pegar mais um e pão de sal e um pacotinho de azeitonas aqui foram as carnes, ó acho que eu comprei bastante carne pra gente esse mês peguei duas linguiçinhas paio ó deu R$4,92 muito tempo que eu não como essa linguiça, muito tempo mesmo peguei uma linguiça toscana da Seara e uma linguiça calabresa da Perdigama, ó R$4,83 ó duas linguiçinhas a toscana aqui é a R$100 quanto que deu? ó cadê, 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 cadê é a R$100, gente essa carne aqui, ó a R$100 R$15,97 foi um quilo tava R$15,00 o quilo aí peguei uma sobrecoxa ui aí aqui salsichão, gente muito tempo que eu não como eu vi nesse mercado, ó peguei um salsichão deu R$5,30 aí aqui foram dois duas bandejas de filé de peito, ó duas bandejas e aqui é um quilo de carne moída que é a R$100,00 também é um quilo eu vou dividir em pacotinhos, né aí foram essas carnes aqui foram ainda tem dois pacotes não, um pacote de filé de peito aqui em casa tem carne ainda então isso aqui vai complementar e vai super dar esse mês todo de fevereiro pronto, gente aí ai, o papagaio resolveu invadir meu vídeo esse barulho do papagaio do vizinho as últimas coisas são essas aqui, ó que foi quiabo R$12,28 cebola alho olha quantos alhos, gente olha quanto alho eu peguei olha tava tava eu acho que tava oito e pouco o quilo do alho estava muito bonito o alho ó eu peguei bastante aí aqui eu peguei queijo prato peguei em pedaço é mortadela ó defumada presunto queijo mussarela ó catupiry olha que legal eu nunca tinha visto catupiry assim, ó em mercado pra vender que vocês acreditam aí eu peguei catupiry que eu tô querendo fazer uma pizza pra usar margarina é requeijão aí aqui esqueci de mostrar pra vocês eu peguei só uma lata de leite condensado e aqui produtos de limpeza só foi isso, né não foi produtos de limpeza que eu peguei, né higiene pessoal isso aqui não isso aqui é papel toalha que eu peguei higiene pessoal foi shampoo condicionador esse palmolive aqui, ó ceramidas tava nove e pouco aí peguei um cinco sabonetes ó peguei da Lux peguei só cinco pra complementar que eu tenho aqui em casa e peguei um homo desse aqui de três litros ó um homo e um amaciante desse aqui da IP tá foram essas coisas que eu comprei deixa eu mostrar a notinha pra vocês esqueci de mostrar os ovos gente uma cartela também de ovos com trinta peguei no mercado ó deu duzentos e setenta e sete e dezoito centavos vocês estão vendo ó duzentos e setenta e sete e dezoito centavos então foi isso gente essas foram as minhas comprinhas deu duzentos e setenta e sete reais eu achei que ficou bem em conta e eu comprei realmente aquilo que eu tava precisando em casa que tinha acabado tá eu comprei bastante carne assim pra poder durar né um mês inteiro e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo tchau gente